Amigos e amigas, irmãos e irmãs do blog repórterpaulomaciel.blogspot.com facebook.com.br paulomaciel da rádio Estamos aqui com o seu Difusora de Colatina Ah, só lembra, né? Muitas vezes o senhor compareceu lá para falar da sua gravadora que o senhor teve, né, seu Jô Carli Passos? Claro Seu Jô Carli, o senhor está com 96 anos O senhor falou pra mim agora, antes da entrevista, é verdade? O certo é 96 Vamos chegar ao 100, então, se Deus quiser Se Deus quiser Exatamente Mas o senhor teve uma gravadora É Fuscão Preto o nome da gravadora? Gravação Fuscão Preto Tem quantos anos que o senhor teve essa gravadora? Quanto tempo que o senhor teve ela? Fiquei uns 15 anos com ela Quais os cantores que passaram por essa gravadora Fuscão Preto? Derildo e Delurde O Trio Parada Dura Trio Parada Dura é o mais famoso, né? Parada Dura Gino e Gêno Gino e Gêno também? É A sua gravadora foi... Gravou o disco deles, né? Foi Gino e Gêno Gino e Gêno Gino e Gêno é nacional, de todo o país Trio Parada Dura também, de todo o país Gêno e Gêno e Gêno e Gêno É verdade E foi... E durante muito tempo o senhor andou com eles, né? A viajar... No show... No show... Durante o tempo fazia o show com eles, né? O senhor ia junto? Ia O senhor era tipo o empresário dele, digamos assim? Eu falava... Vocês vêm pra cá que nós vamos pra andar Só teve... Chegou a ter um ônibus também, não teve? Teve Um ônibus pra... Um ônibus pra... Pra emplacar... No interior... E fazer show, né? Pois é, eu lembro disso E muitas vezes o senhor foi dar entrevista, né? Com o Zé de Almeida, não foi? Ia No programa do Zé, a hora é boa, não foi? É O Zé tá bem, eu fui visitar ele há poucos dias, Zé de Almeida Pois é Aí nós gravamos, igual estão gravando com o senhor Nós gravamos com o Zé de Almeida também Aí ele falou, tô bem e tal Ele é flamenguista Falou do Flamengo também É isso aí, o senhor Jô Carlos de Passos Quer mandar um alô pros seus amigos Que às vezes passam ali perto do edifício Onde o senhor tem ali E não vem Os amigos que passam lá no edifício Do senhor ali na rua Alexandre Calmon E não vem o senhor lá Dá um alô pra eles aqui, ó Fala, gente, eu tô bem Tô morando em tal lugar Fala aí pra eles Tô morando aqui na praça Sou poente Poente, tá bom Quais os amigos que sua filha falou ali Que o senhor dá um alô, quem é? Os mineiros Hein? Os mineiros Os mineiros? Os mineiros? Dá um alô pra eles Os mineiros do Espírito Santo Por quê? São mineiros, no mineiro o nome deles mesmo? Os mineiros e a mãe tira a carteira Ah, sim Ah, é, os mineiros que vem tirar a carteira aqui no Espírito Santo Um abraço pros mineiros Minha mãe era mineira de Peçanha Minha saudosa mãe Cidade de Peçanha e Estradão passou por fora Ajudava o companheiro Ficou bom pra nós agora É, é isso aí Mas a recordação que eu tenho mesmo do senhor é da gravadora Fuscompreto Fala a verdade Fala Pra mim foi uma honra, assim, Colatina ter uma gravadora Foi Foi Porque nós nunca tivemos uma gravadora Foi só a sua Depois da sua não teve mais nenhuma É, tinha o disco Era vinil na época Aqueles LPs, né? LP, tinha compacto também? Ou só LP? Compacto Compacto sim Tem também compacto Compacto simples e o LP, né? Que era um bolachão que eu chamava aquele grandão Falou, senhor Jocali Só pra mandar um alô aqui, então Sua filha vai falar um pouquinho também? Não, obrigada Mas pode mostrar a senhora? Foco da senhora Vamos mostrar só a senhora aqui A senhora é filha dele? Sou Filha Ele tem quantos filhos? Sete nós somos Ah, somos sete A senhora, qual o nome? Elieto Passos Elieto Passos E os outros? Só o primeiro nome dos outros É, Murila de Valde Passos Murila de Baiana Ieda 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 Maria Passos Barreira E Remes Passos Saula da Silva Passos E Jorge Passos Joacir Joacir Jacis Passos É, Joacir ou Jacir? Joacir São todos filhos do seu Isso Do seu É É É É É Tá bom, senhor Jocali Manda um alô agora pro Zé de Almeida Que o senhor não falou um alô pra ele Que ele vai ver lá na internet Fala, Zé de Almeida Falou, Zé de Almeida Ele batia lata lá Tocava buzina Você lembra disso? É É Falou, Zé de Almeida Aquele abraço É Seu amigo, o João Carlinho Tá aqui na Praça Sol Poente Vem visitar ele aqui No Continental Perto da... É o quê? No da Continental No prédio da Continental É Centro de Formação de Condutores Zé de Almeida Vem visitar o seu amigo aqui Tá com 96 anos, Zé Tá firme e forte Falou Tá bom Meus amigos então Olha aí o Joacir Joacir não O Jô Carli Jô Carli Passos 96 anos Teve uma gravadora em Colatina Chamada Fuscão Preto Né Teve artista Gravação Fuscão Preto Gravações Fuscão Preto Era o nome Teve Trigo Parada Dura Gini Geno Né Pessoas famosas aí Por causa do Da música Do filho Do Que Que Ele Pessoiu a gravadora E Isso Ela A A música Era Fuscão Preto É Isso aí Teve até uma música Chamada Fuscão Preto É Isso aí Tá bom Um abraço então Ou vocês Fala mais Não É só isso mesmo Amigos e amigas Internautas do blog Repórterpaulomaciel.blogspot.com Facebook.com Barra Paulo Maciel da Rádio Os amigos De seu Jô Carli Então Estão convidados A visitá-lo Ele tá aqui Às vezes acamado Né Então uma visita Dos amigos Os avisos Dos amigos Deixa a sua filha Falar direitinho Onde é o lugar Que eu não sei o nome Certo aqui Fala aí o endereço Ele se encontra Aqui na Autoescola Continental Aqui na No Sol Poente Praça Sol Poente Praça Sol Poente Os amigos que quiserem visitar Podem vir Pode vir Tá bom Claro Tá bom Então você pode Aqui é Pode visitar Ele tá aqui na cama Aqui olha Hoje eu cheguei Ele tava acamado aqui Ele não tá andando muito Não pode andar Então Vamos visitar o nosso amigo Jô Carli Passo Porque Tá com 96 anos Gosta das pessoas Dos amigos dele Então Não vamos esquecer Os nossos amigos Tá bom gente A paz de Jesus Cristo Para todos vocês Obrigado Seu Jô Carli Passo